Olá desenhista, seja bem vindo para mais um vídeo de desenho e hoje eu vou te ensinar como fazer uma sobrancelha realista E não só vou te ensinar como fazer uma sobrancelha realista, é como vou te ensinar o que não fazer em uma sobrancelha para ela ficar realista Então vem comigo para esse novo tutorial Olá desenhista, me chamo Lino do Lago, eu sou professor de desenho e também sou desenhista da área de desenhos realistas Então se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, não tinha conhecido ainda, se inscreve no canal, deixa logo o like aqui no vídeo Porque isso aí vai ajudar muito para que eu continue fazendo esse tipo de trabalho, de fazer tutoriais e ensinar vocês a fazer esse tipo de desenho realista Então, já clicou e se inscreveu? Então vamos começar Mas primeiramente eu quero te falar o que não fazer para construir uma sobrancelha realista Para desenhar essa sobrancelha errada, o que eu vou fazer? Eu vou tentar tomar como referência como é que eu fazia as sobrancelhas antes dos meus desenhos, das imagens que eu fazia, beleza? E também vou tomar como referência as imagens que eu recebo dos iniciantes que me seguem Para que eu possa tomar como referência e falar para vocês o que está errado e onde deve melhorar E já o primeiro erro aqui a destacar logo de início, já é a escolha do lápis Já pegou um lápis qualquer aqui e já saiu preenchendo E aí não tomou uma decisão de escolher qual o lápis certo para chegar em um resultado legal Já pegou um lápis qualquer e começou a desenhar a sobrancelha, beleza? Então fez ali um contorno, esse contorno ao redor da sobrancelha é uma coisa que não existe em sobrancelha nenhuma realista Então esse aí já foi o segundo erro, é uma coisa que você não deve fazer E depois já é esse preenchimento que está fazendo de fundo, esse preenchimento dentro da sobrancelha Nenhuma sobrancelha é chapada desse jeito e muito menos tem linhas emendadas uma na outra Então esse aqui já é um dos erros principais que impedem do seu desenho ficar realista E também da sobrancelha que você faz, qualquer outro tipo de textura que possa, que o objetivo seja simular pelos Então o que está faltando principalmente aqui na imagem dessa sobrancelha que eu estou fazendo É uma visão realista, uma visão realista é você ver com um olho realista Então o que significa isso? É você olhar para o desenho e dizer Isso aqui realmente parece real? É assim que eu vejo a sobrancelha das outras pessoas? Na mesma hora você vai se responder que não, não é desse jeito que você vê Então você já sabe que não está realista e que não está certo E os erros principais contidos aqui nesse desenho, primeiramente é o contorno Não existe contorno em desenho realista, beleza? Eu sei que a maioria vem do cartoon, do anime e é muito comum a gente estar treinando o nosso traço Para fazer uns contornos bonitos, enfim No desenho realista não vai ter contorno Então eu já fiz o contorno no início aqui desse desenho e isso já bagunçou com todo o resultado final, beleza? E o próximo já é o vai e volta na hora do preenchimento Que faz essa emenda de linhas uma nas outras Que passa aí um aspecto, sei lá, um aspecto de emenda entre cada uma das partes ali dentro do preenchimento dessa sobrancelha Não traz uma visão de fios E é justamente isso o próximo problema Que é, não traz visão de fio Então só o que você vê são fios em uma sobrancelha E não tem nenhum fio aí nesse desenho Você não consegue ver nenhum, nenhum fio de pelo Nenhum pelo nessa sobrancelha Então esse aqui já é o terceiro problema E o quarto problema que ninguém percebe é o fundo Se você vê entre cada um desse preenchimentozinho lá dentro Você vê o fundo do papel da mesma cor do papel ao redor do desenho Então isso aí traz uma expectativa de que a pele A pele da pessoa que você está desenhando é da cor do papel Então isso também influencia a não fazer um desenho realista A errar na hora de fazer um desenho realista Então já lembre, não faça contorno Não faça linhas emendando um preenchimento no outro E tenha visão realista para perceber aonde tem fio Para saber qual é o formato daquela textura que você está fazendo E nesse caso aqui é cheio de fio E não tem nenhum fio ali, nenhum pelo Então esse desenho aqui já está completamente errado Porque não traz nenhum elemento realista Que vá transformar, que vá convencer a pessoa De que aquela imagem que ela está vendo é real Que se assemelha a uma foto Beleza? Então lembre desses problemas que eu listei ali do ladinho Para que fique bem aí fixado na sua mente E você não cometa mais esses erros Então agora vamos para o que é realista E não o que eu acho que é realista Não minha opinião É o que convence as pessoas de que é realista Ou é realista ou não é Isso não é subjetivo Tá bom? Então essa é uma das primeiras coisas também A aprender no desenho realista Ou é realista ou não é Ou convence quem está vendo Ou não convence Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui Para esse nosso desenho ficar realista É nos certificar de que o desenho vai estar certo Então como é que a gente vai se certificar disso? É como se fosse um pré-projeto Como se a gente já fosse ter uma pequena ideia ali De como é que vai ficar Então a gente faz uns traços de fundo O que são os traços de fundo? Muitas pessoas conhecem como rascunho Então se você conhece como rascunho Você já sabe que é isso que eu estou falando de traço de fundo Você vai fazer um traço onde você possa prever Qual vai ser o resultado final daquele desenho que você está fazendo Assim você já consegue ali consertar o que você não quer de um jeito Você já consegue prever o resultado final da sua obra Então para isso a gente vai fazer aí um traço de fundo Ou então um rascunho Para a gente prever o resultado final Então pode ver que aí já começou a tomar uma estrutura totalmente diferente de planejamento E agora nós já vamos para uma outra etapa desse mesmo planejamento Que é agora a escolha do lápis Que é saber qual lápis que a gente vai utilizar Para fazer esse rascunho de fundo Então o lápis que eu vou utilizar é um lápis bem clarinho Chamado lápis H Existem todos esses que chamam de lápis graduados São lápis com graduações diferentes A gente não pode chegar aqui para fazer um rascunho com o lápis 6B Que é muito escuro Porque a gente vai ter problema para apagar Então para isso a gente pega um lápis bem clarinho Para fazer esse rascunho de fundo E aí a gente conseguir fazer depois o nosso desenho por cima dele Então eu tiro aqui mais ou menos a medida De como vai ser, de onde vai começar a minha sobrancelha E aonde vai terminar E agora nessa etapa do vídeo Vai ficar muito difícil para você ver Porque a gente é justamente esse O objetivo de pegar um lápis claro para fazer um rascunho São fazer linhas bem clarinhas, bem fraquinhas Para que somente a gente possa ver ali A olho nu bem de pertinho E não possa interferir na hora de fazer o nosso preenchimento Então provavelmente você não vai estar conseguindo ver no vídeo Talvez se você colocar em HD você consiga ver Mas eu achei bem de leve O importante é você saber Que eu vou estar criando fio a fio Já nesse rascunho Para que eu possa depois saber Aonde passar cada um desses fios E ter o resultado que eu quero no final Então crie fio por fio Utilizando esses H E o legal é que você esteja na diferença Para que você tenha que basear Então os fios tem que ser separadinhos um do outro E não tem tudo bem feitinho dentro da caixinha Que você fez do formato da sobrancelha Você pode passar uns fios Uns fios a mais Uns fios para cima Umas pontas Enfim Não precisa ser aquela sobrancelha extremamente penteada Uma sobrancelha sem bagunça alguma Então você já sabe Faça aí Olhando uma imagem Que vai ser bem melhor para você Para que você possa assimilar O formato de cada um desses fios Que você vai querer fazer no seu desenho novo E depois de ter começado A gente já vai para a segunda etapa Que é trazer vida para esse desenho Que é começar a escurecer agora de verdade Agora nós já temos o projeto dele ali de fundo Nós vamos começar a seguir esse projeto Para a construção desse desenho E nós não começamos a fazer de qualquer lápis qualquer Como sempre a gente escolhe um lápis para começar Tudo tem um caminho claro para se seguir no desenho realista Então agora a gente precisa de uma tonalidade perfeita Para a gente fazer cada um desses fios O grau de escurecimento que esses fios devem ter Então a pergunta que a gente deve fazer é Qual lápis a gente vai utilizar Para conseguir chegar na mesma tonalidade De cada um dos fios que a gente está vendo Na nossa imagem em referência Que eu te recomendei que você tivesse Para que você vá olhando e desenhando E você não necessariamente tem que acertar de primeira Você pode pegar um lápis que você acha que é o bom Fazer um teste E se você ver você pode escurecer depois Por exemplo eu vou começar com um lápis 4B agora Porque eu acho que a tonalidade que esse lápis vai me dar de preto Vai ser uma tonalidade que se assemelha A imagem que eu estou vendo para desenhar Mas caso não for tudo aqui dá para corrigir Então eu venho corrigindo pegando o lápis mais escuro Ou mais claro Caso eu vejo que tem que ser mais claro Mas eu acho que não vai precisar ser mais claro que isso não Então depois de escolher o lápis tem mais uma etapa Que é não fazer aquele preenchimento emendado Dentro da sobrancelha Então para isso a gente tem que fazer fio a fio Exatamente como a gente fez lá no nosso rascunho Então a gente vai ter que fazer cada um desses fios Para que ele possa chegar em um resultado legal Agora uma outra coisa importante antes disso É a forma desses fios Cada um desses fios tem uma forma específica A gente tem que seguir a forma de cada um desses fios Que a gente vê na nossa imagem referência também E geralmente os fios de uma sobrancelha Eles são finos na ponta E fios também E finos também no início Então ele é meio grossinho No meio do fio E em cada uma das extremidades Ele é mais fino Então a gente tem que desenhar Tirando o lápis do papel Para que essas linhas que vão simular os fios Fiquem com pontas Para que a ponta delas fiquem finas Isso tanto no início como no fim da linha Então a gente vai ter que passar a linha Jogando o lápis no papel E puxando de novo Assim o início da ponta fica fino E também o fim da ponta fica fino Tudo bem? Então vamos lá Peguei o lápis 4B Me certifiquei de que a ponta está bem fina E comecei a fazer os traços por cima do rascunho Que eu desenhei Sempre tirando já o lápis do papel Olha só Como eu vou puxando o lápis do papel Para que a ponta vá ficando fina E também puxo para baixo Tirando o lápis do papel Para que fique fino Tanto nas pontas de baixo Como nas pontas de cima também É importante que você tenha calma E tenha objetivo E como você já fez um rascunho Você tem um objetivo Que é ser fiel ao rascunho que você fez O seu objetivo aqui É trazer uma tonalidade legal E também chegar Na mesma proporção ali Do rascunho que você fez Seguir no mesmo grau de raciocínio Que você conseguiu chegar No início Quando você fez o rascunho Agora lembra que eu te falei Que você poderia testar o lápis? Pois é Eu testei E esse lápis 4B Não está me trazendo uma tonalidade legal não Então como é que foi? Eu testei o lápis O lápis não me trouxe uma tonalidade legal Então agora eu vou ter Que resolver esse problema De alguma forma E o que eu quero? A pergunta é o que eu quero Eu quero escurecer mais os fios Os fios estão muito claros Então eu vou ter que pegar um lápis Mais escuro E qual o lápis mais escuro Que o lápis 4B? Nós temos aí O lápis 6B Para conseguir chegar em uma tonalidade melhor Então eu vou pegar ele agora Então você pega o lápis E se certifica também De que a ponta está fina Afinal você quer fazer fios E fios Eles são bem finos Então você precisa de uma ponta legal Então pegue aí o estilete Ou então um apontador Para conseguir fazer Uma ponta bem fina E conseguir construir Uns fios que possam convencer De que aquela imagem está realista Ah e uma coisa interessante É que tem crianças também Que seguem aqui o canal Então se você está vendo Que esse vídeo Você é uma criança Pelo amor de Deus Não pega um estilete Pega um apontador Tá ok? Mas provavelmente Você que está vendo esse vídeo É um adulto Então tanto faz para você Ou um estilete Ou um apontador Você consegue chegar no mesmo resultado Que a gente vai precisar aqui Para fazer esses fios Então uma vez com o lápis 6B na mão A gente começa a fazer o preenchimento Seguindo o mesmo ritmo E a mesma regra Que a gente estava seguindo Utilizando o lápis 4B Basta seguir o projeto Que você criou de rascunho Lá no início Agora se o seu rascunho Ainda não é bom É porque você ainda não está Tão bom na percepção Então por isso Que eu te recomendei Que você tivesse uma imagem Referência Para que você vá olhando E vá fazendo Porque essa questão de percepção Vai melhorando com o tempo À medida que você vai ficando melhor No desenho realista Então à medida que eu vou comentando Aqui Eu vou também acelerar o vídeo Para não ficar tão demorado Enquanto eu chego lá No resultado final Então vá seguindo O seu projeto de rascunho Vá tendo Ideia do formato De cada um dos fios Para isso é legal Que você vá observando A imagem de referência E vá percebendo Como ele vai tomar E outra coisa interessante É que os fios Não seguem um padrão Eles ficam mais separados Um do outro Uns tem um Está apontando para algum lado Outro apontando para baixo Outro está saindo Olha só como estou criando Umas pontas aqui Saindo Subindo ali Bem na curva Do arqueamento Da sobrancelha Enfim Você chega Você consegue ver Que o resultado vai saindo E vai ficando Completamente diferente Do resultado Que você obteve Lá no primeiro desenho No resultado Que eu obteve Lá no primeiro desenho E olhando assim Pode até parecer Que já acabou Mas ainda não acabou Tá? Existe todo um conjunto De fios Uns com os outros Que acaba deixando Regiões mais escuras Do que outras Então a gente tem que fazer Esse montante de fios Um junto do outro Para que traga mais realidade ainda Para que fique Um preenchimento mais vivo Então a gente continua Fazendo esse preenchimento Até ele ir se unindo Um com os outros Escurecendo Aonde tem que escurecer mais Com esse montante de fios Até ele ir ficando Mais realista E olha só Pronto Já acabou? Não A resposta é não Ainda tem mais coisa Para fazer Se você for observar Existem alguns pelos Que são mais clarinhos Que outros Isso é porque Existem pelos Que são mais finos Do que outros E menores Então eles ficam Com a tonalidade Mais clara Então para isso Eu peguei aquele lápis 4B lá do início Que é mais claro Do que esse 6B E estou fazendo aqui Alguns desses fios Mais claros Agora sim Mas e se eu te falar Que ainda não acabou? E é Ainda não acabou O desenho realista Há etapas Para a gente passar É por isso que eu digo Com o método Você consegue chegar lá Você ainda não tinha Como fazer uma sobrancelha realista Porque você ainda não tinha Um método para seguir E agora você tem Você tem o meu método Para seguir E está faltando Mais uma etapa Para você chegar lá E agora O que está faltando É a gente dar um fundo Aí O que está atrás Desses pelos Ok? Se você for perceber É como se A pele da pessoa Que fosse dona Dessa sobrancelha Fosse da mesma cor de papel E não é assim Em desenho realista A gente leva em consideração Todas as etapas Todos os efeitos causados Por aqueles detalhes Que a gente está fazendo Então o que acontece Esses pelos Causam sombra E também atrás desse pelo Tem tonalidade de pele Então a gente vai ter que escurecer Entre o que está atrás Aí desses pelos Cada um Desses espacinhos Que tem nesse pelo E para isso Eu utilizo o pincel Ou então Eu utilizo o esfuminho Para isso A grande diferença Entre um e outro Deixa eu te falar É que o esfuminho Ele apaga Os fios Então ele mistura Muito os fios E assim Acaba deixando Meio borrado Acaba fazendo Com que os fios Se misturem um pouco Um nos outros E a gente quer Uma resolução legalzinha A gente não quer Que ele fique manchado Como se estivesse desfocado Então se você estiver Utilizando o esfuminho Tenha em mente Que você vai ter que Passar ele bem de leve Mas é praticamente Quase não tocando No papel É como se você estivesse Passando o esfuminho Quase sem tocar No papel mesmo Agora Se você tiver um pincel Aí Isso é que Eu te recomendo Mesmo Porque o pincel Ele ajuda a esfumar Mas sem Apagar a textura Sem apagar O que a gente desenhou Então Ao mesmo tempo Que ele escurece Que ele causa mancha Que ele Que ele esfuma Ele também Preserva os detalhes Que a gente criou Então Fica aí Como se tivesse Uma resoluçãozinha Boa ainda Sobre os fios Que a gente fez A gente tá misturando O pó Que existe em cima De cada um deles Mas também A gente não tá misturando Um fio com o outro Não tá apagando Os fios que a gente fez Então O resultado vai ficando Bem legal Então Você percebe Você percebe aí Como se atrás Tivesse Um sombreamento Como se tivesse Já uma tonalidade De pele De fundo Então A gente tá levando Em consideração O efeito De tridimensionalidade Porque a gente sabe Que há alguma coisa Atrás desses pelos aí Então O que tem atrás dele Tá Sofrendo a sombra Que tá ocasionado Pelos 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 Que estão na frente Então A gente tá levando Em consideração Os elementos realistas Que causam Uma determinada imagem Ser realista Convencer de que Aquela imagem é realista Então A nossa sobrancelha Aí está pronta Olha só o resultado Que a gente conseguiu chegar Conseguiu entender Como com o método De uma sobrancelha Que não tem planejamento nenhum Uma sobrancelha Que não parece realista Olha só Com todos aqueles problemas Que eu listei do ladinho Pra uma sobrancelha realista Bem trabalhada Totalmente diferente Pois é Esse é o resultado Que a gente consegue chegar Com o método Quando a gente sabe O que fazer Etapa por etapa E eu criei o método Para que cada pessoa Consiga fazer O seu próprio desenho realista Então Esse aqui Foi o resultado Da nossa sobrancelha realista E eu espero Que você tenha aprendido Como se faz Sobrancelhas realistas Aí uma coisa interessante É que eu tô pegando alunos Pro meu curso De desenho online Tô pegando alunos novos Que querem aprender comigo E assim que os alunos Entram nesse meu curso online Eles entram em um grupo De WhatsApp comigo Um curso criado por mim E aí você entra E lá Você vai seguindo Todas as aulas do curso E eu vou te ajudando Dizendo Faz isso Faz aquilo Enfim Com um método Do mesmo jeito Que você seguiu um método Aqui para conseguir Fazer uma sobrancelha Também existe um método Lá Para que você consiga Fazer aí O seu primeiro desenho realista O tão sonhado Primeiro desenho realista Legal? E também Se você tem vontade De ganhar dinheiro Com desenho Se você não sabe Se você não sabe Como se profissionalizar Na área Se você não sabe Como viver disso Eu vou te ensinar Também lá Eu vou te dizer Como é que eu faço E também Quais outras oportunidades Você pode utilizar Para fazer disso Também A sua profissão Mas o foco Principal do curso É te ensinar A fazer o seu primeiro Desenho realista E eu criei todo um método Bonitinho Com passo a passo Para que você consiga aprender E eu vou te ensinar Desde o básico Até o avançado Vou te ensinar A fazer parte por parte Boca Olho Tudo Até o rosto final Para que você consiga fazer O seu primeiro desenho realista E além disso Você vai estar em um grupo De whatsapp Comigo Por 12 meses Então Não tem como você não aprender Tá bom? Então desenhista Se você quiser ser meu aluno Quiser entrar para esse meu curso online Clique aqui no primeiro link Na descrição E segue lá Entra para o curso Que eu estou te esperando Lá dentro do grupo Tá bom? E se você gostou Desse vídeo de desenho Deixa o like Porque vai ser muito importante Para o youtube Te avisar dos próximos vídeos Que estiverem aqui no canal Porque aqui tem tutorial Tem bate papo de desenho Tem live Enfim Não está tendo live esses dias aqui Porque eu estou tendo um problema Aqui com a minha internet Aqui eu estou resolvendo ainda Para depois voltar com as lives Toda noite Toda noite não Uma noite sim Uma noite não Enfim Para você ser avisado Do que tiver aqui Clica no gostei E se inscreve E ativa o sininho também Assim vai ficar bem simples aí Para que você participe comigo De tudo que tiver De desenho realista por aqui Beleza? E se você for entrar Para o meu curso Seja bem vindo Estou esperando no grupo Nesse exato momento Como eu acabei de te falar Então desenho A gente dá um grande abraço Para você E eu te vejo No próximo vídeo de desenho Até mais Tchau 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 Tchau